Banho da Ponte da Barca Gosto da Vila dos Arcos A Vila onde eu nasci De onde é o meu amor Onde brinquei e cresci Andada aí, oh menina Sou cidadão português Vou falar da minha barca Todos os arcos de Valdevez Na freguesia de Tábora Os meus campos de menina Onde tantas desbrinqueia Na margem do rio Lino Escuta bem o que eu te digo Olha bem para o que te deu eu O 24 de agosto É o São Bartolomeu Nossa Senhora da Lapa E a Senhora da Peneta A Senhora do Castelo Que nos dá a voz de sede Agora eu estou a gostar Minha bela camarada Cana verde e umas chulas Umas bela desgarrada Rapazes e raparigas Vamos seguir mais além A cantar e a dançar Nunca fiz mal a ninguém Nasci na ponte da barca Quem não sabe fica a saber É na barca que eu nasci É lá que eu quero morrer Isso não posso saber Nem tampouco comentar No dia que eu morrer Alguém me vai levar Adeus que me vou embora Não viz que até são perdais Boa noite cantadeira Eu de mim não canto mais As nossas voltas do Vira Que são tão boas de dar Rapazes e raparigas Fazendo a saia rodar